Muita gente ficou até na dúvida. O gol da vitória do Corinthians contra o Internacional. Foi de Wagner Love ou de Renato Augusto? Os dois chegaram ali, meio na dividida. Falei pra ele que 99% do gol foi dele, pela jogada que ele fez. Tá bom, mas na súmula o gol ficou o mesmo pra ele. Olha ali. Foi do Wagner Love, veja só. Wagner Silva de Souza, o terceiro dele com a camisa do Corinthians. É dele, é de Wagner Love pra desencantar o atacante corintiano. Love foi uma das principais contratações pra temporada 2015 e sabe que ainda está devendo. Mas a demora pra entrar em forma tem... Mais rápido do que eu, falei, gente, tá acontecendo comigo. É até um pouco estranho e engraçado, né? O atacante está mais confiante. Espera ser a solução do ataque corintiano. Não, não pensei em pedir. Mas se quiserem me dar, não tem problema nenhum. Tô à disposição.